Música Cleo Santos, direto da Feira do Empreendedor, para mostrar aqui as novidades que tem para vocês. A Nova Econwork, do Júlio, está aqui com várias empresas. Júlio, como é reunir tantas pessoas para fazer o estande da feira? Boa tarde, tudo bem? A feira é uma oportunidade de ter, que é o papel principal do Coorpe, é de linkar pessoas a negócios. Por isso que a gente vê em uma feira, temos várias empresas que estão fazendo negócios ali. Empresas de diversas áreas, de tecnologia, de serviços. Então, desde um arquiteto a um contador, estão aqui, nesse ambiente de empreendedor, desenvolvendo seus negócios. E o que você faz na feira? Como que você vê o público dessa feira? Os resultados e as metas que esses empreendedores colocaram para a feira foram atingidas. Vai ter muito sucesso. Mesmo diante de toda essa crise no mercado, o empreendedor tem uma batida diferente. E está fazendo diferença já aqui dentro da feira. Tanto os que estão vindo, como os que estão aqui presentes. Maravilha. Então, você provavelmente o ano que vem vai montar de novo um Coorpe com várias empresas? Não com várias, mas vai ser um pontinho maior. Vai montar um espaço de 300 a 500 metros aqui, muito bem, calado e trabalhando aí, mais fortemente. Então, você gostou da experiência? Essa foi a primeira feira do Novo Coorpe. Ele é novo, tem um ano de vida, mas a gente já está abrindo outras unidades em São Paulo e fora também de Estado. Agora, o Carlos da empresa Ponto Água, ultrafiltração, vai nos dar a opinião dele sobre a feira. A feira do empreendedorismo do SEBRAE, ela está sendo uma grande novidade para a gente. Eu havia participado em algumas edições anteriores, mas essa realmente está muito boa. O nosso negócio que gera um incremento muito interessante para o meio doméstico, envolvendo ultrafiltração de água e para o meio de condomínios, purificando todas as águas das torneiras. Aqui a gente encontrou um núcleo de pessoas interessadas, de empresas interessadas, em parcerar com a gente o sistema e realmente a gente está indo muito longe com isso. Maravilha. E me fala uma coisa, como foi a experiência de estar com as pessoas que estão aqui no Coorpe? Olha, o pessoal é extremamente simpático, colaborativo. A gente está tendo uma relação muito mais de amizade do que de trabalho, né? O trabalho está rolando integralmente, de uma forma fluídica, está sendo super gostoso, prazeroso trabalhar dessa forma. Mas, enfim, o caráter realmente desse grupo está excepcional. A FIA 380 também marcou presença aqui no evento, estão no Coorpe junto com esse pessoal aqui. Fala pra mim, o que vocês estão achando da feira? Ah, ela está maravilhosa. Fizemos ótimos contatos. Uma feira fantástica e eu recomendo que todos participem. Fala pra mim, Andréia. O que você está achando e como está a divulgação do seu produto? Ah, pra mim foi muito bom, porque é bem o público que eu queria alcançar. São jovens empresários, pessoas que estão precisando dar um up na sua carreira, com um negócio um pouco mais em conta, uma coisa mais preparada pra quem está realmente começando, tá? Fantástico. E como que é a experiência de estar aqui no Coorpe junto com todas as suas pessoas? Ah, a experiência é fantástica, né? Porque todo mundo se ajuda, o Coorpe é maravilhoso, e então a gente consegue fazer um networking com os próprios parceiros e isso alavanca todos os negócios que a gente tem. Eu achei muito legal também, porque a gente acaba, como a Ana disse, movimentando dentro do Coorpe, dentro da parceria nossa e trazendo mais pessoas externas pra, enfim, pra alavancar o nosso negócio. É muito bom. Gente, o Stefano, da Plumas e Penas, fez muito sucesso aqui com o material dele. Você esperava todo esse sucesso com o teu material? Não, estamos bem surpreendidos, está bem bacana a feira mesmo, entendeu? Encontrando muita aceitação pro nosso produto e estamos bem satisfeitos com a participação aqui. Então, porque esse produto, né, você tem um público muito específico e aqui você conseguiu várias pessoas pra apresentar o seu produto? Atingimos todos os públicos, tanto os jovens que querem ir pras festas, como o pessoal de decoração, o pessoal que conhece do Carnaval bastante, que é a referência do nosso produto, mas pra decorações em geral estamos sendo bem aceitos. E você fez essa pena maravilhosa, que é essa asa, que fez muito sucesso. Me fala, você esperava que fosse todo esse sucesso, esse produto? Como que você vê todo mundo ficar interessado nesse material? Não, isso foi uma ideia fantástica do grupo, que a gente acabou executando. E está linda aqui na feira, está fazendo um sucesso enorme. Então, nós estamos muito satisfeitos com o resultado. O pessoal está todo adorando, curtindo a gente no Instagram, no Facebook. E é isso aí, duas e penas. Eu vi que o pessoal vem do outro lado da feira, só pra vir aqui tirar foto e registrar esse momento de ser um anjo. Sim, o pessoal quer ser um anjo ou ser um cacique, um pajé da tribo. Maravilha. Me fala o teu site. www.plumasepenas.com O Fernando da Hidrossolúvel está marcando o presente com um produto muito inovador. Gente, vocês precisam ver. Fala pra mim, Fernando, como que é o seu produto? Meu produto é plástico hidrossolúvel, dissolve na água, né? E a gente faz com ele, a gente faz desde embalagens pra roupa, sacolinhas de supermercado, de lojas. Tudo que puder ser embalado de uma forma insólida, principalmente. Porque o líquido é muito difícil de embalar, porque sempre tem muita água. Mas me explica uma coisa. Eu já vi o vídeo, é maravilhoso, gente. O plástico dissolve tudo. Dissolve tudo, não deixa resíduo, nem de micropartículas plásticas. Nós temos todos os selos da União Europeia, dessa certificação, e agora estamos tirando aqui no Brasil. Maravilha. E como é que o pessoal te localiza? Pode me localizar pelo site plasticohidrossoluble.com O Antônio da Divino Sonho trouxe aqui o buffet para atender o pessoal do Coworker. Fala pra mim, Antônio, o que você tá achando da feira? A feira tá sendo muito construtiva, né? Tá sendo uma devolutiva muito boa, uma sensação muito boa dos clientes, né? Acredito que vai rolar bastante serviço aí através dos contatos que a gente pegou na feira. E o número de público, né? Você acha que tem muita gente, pouca gente? O que você tá achando? Tô achando muita gente, hein? É muita gente mesmo visitando aqui o Itansi, rodando aí a feira. Tá dentro da sua expectativa? Dentro da expectativa. Superou as expectativas. Tá valendo muito o investimento que foi feito aqui na feira. E o seu buffet tem que tipo de produto? Então, nós somos um buffet, a gente atende a domicílio e também temos salões de festa, né? Tem o salão de festa na Vila Maria, que é a nossa base principal. E temos mais dois salões parceiros, um na Casa Verde e outro lá em Pinheiros. E como as pessoas fazem pra acessar o seu contato? Nosso contato é www.bifedivinosonho.com.br Oi, meu nome é Thalita, eu sou aqui do Sebrae e sou com a Cleo Santos, da LKN Cortinas, que tá aqui no Novo Co-Working. O que você tá achando da feira? Ah, maravilhosa a feira. A gente tinha uma expectativa, mas o público é muito grande. Superou muito a nossa expectativa. O Luiz Marchiori trouxe aqui uma novidade, ele está lançando a empresa Skiwheel. Fala pra mim, Luiz, como você está lançando essa empresa? Então, a gente já tem hoje algumas empresas e como a gente fez uma fusão de dois escritórios, a gente tá hoje, né, divulgando uma nova marca, né, que é a fusão desses dois escritórios pra gente ganhar força, né, e quis trazer pro evento pra divulgar já essa marca, pra cada vez mais mostrar que a gente tem que oferecer diversas soluções. Por isso, trazer a marca nova pra um stand de co-working, pra mostrar que a gente é um pool de empresas e todo mundo tem que se ajudar, tem que ser parceiro, tem que trazer, porque hoje o empresário, ele precisa desse apoio. De todas as empresas, porque hoje é uma coisa que tem muito no mercado, é, às vezes, a pessoa não sabe como fazer certas coisas, não sabe como buscar um novo parceiro pra ela e trazer essa ferramenta com todas as empresas ao seu lado, é muito benéfico pras empresas em si. Olha, eu estive observando aqui, mas o Luiz, ele é super colaborativo. Ele agilizou vários processos aqui na reunião das pessoas e foi, assim, uma colaboração bacana da parte dele. Luiz, você trabalha com contabilidade, você abre MEI, né, a Skill Hill, ela é mais especializada em que público? Então, na verdade, a gente trabalha com diversos públicos, desde o MEI até empresas de grande porte. Trabalhamos com a parte contábil, abertura de empresas, trabalhamos com a parte tributária, RH, financeiro, marketing. A gente traz todas as possibilidades que a empresa precisa ter pra ela conseguir sobreviver e crescer de forma sustentável. A gente quer que as empresas se mantenham durante muito tempo abertas e desenvolvam. E aí, você tem um formato inovador porque você também presta uma consultoria pro seu cliente, não é isso? Isso. Todo cliente que vier pra nossa empresa, ele vai ter, já incluso na mensalidade, uma hora por mês de consultoria pra ele falar de tudo que ele precisa. Não só da contabilidade, mas como todos os outros serviços, pra gente trazer um pouco do que a gente tem de know-how, de ter esse contato com diversas empresas, para esse público, pra eles terem uma forma assertiva de tomada de decisão. E o que que você está achando da feira? O que que você achou do público? Aqui, como é a Feira do Empreendedor, teoricamente tem muita gente querendo abrir empresas, tirar dúvidas sobre empresas. Como que você foi acessado aqui na feira? Olha, eu acho muito legal. Tem muita gente procurando o que ele pode investir, o que ele pode fazer, esse lado empreendedor de crescente, ter novas ideias. Então, a gente está aqui pra tirar as dúvidas, pra solucionar problemas e mostrar pro empresário em si que ele tem que buscar a informação pra ele crescer. Então, a gente teve um retorno muito legal aqui dentro, de muitos contatos, muitas dúvidas, conseguiu muitos contatos pras pessoas que querem abrir empresas, que já abriram, que vão abrir. Então, a gente está marcando muita coisa pra essas semanas aqui em frente, pra conseguir os contatos. Então, pra você valeu a pena participar no meio do coworking com tantas empresas e trocar, oferecer o seu serviço? Sim, pra gente que tem essa ideia de trazer os parceiros pro nosso lado, pra oferecer pros nossos clientes, estar no meio de diversas empresas é muito benéfico, traz muita sinergia. Então, a gente está muito feliz com essa solução. E me fala os seus contatos. O meu telefone é 29170971, o e-mail é contato.com.br. Tá bom? Pode entrar em contato que a gente vai te atender e vai até o seu local de atendimento. Se você não quiser, a gente está na PEN e na Lapa também, e também atende no coworking da Moca. Só falar com a gente, mandar e-mail que a gente vai entrar em contato com você e vai até onde você estiver. Natália da Iná Quality, gente, trouxe aqui uma coisa que está todo mundo apaixonado. Eles estão fazendo quick massagem? Fala pra mim, Natália. Que maravilha é isso? É muito bom, porque a gente quer promover bem-estar e saúde pras pessoas. Então, a Iná Quality, ela vai até a sua empresa pra promover bem-estar, saúde, qualidade de vida pra sua empresa, seus funcionários, pra todo mundo. Que maravilha. E o que você achou de participar junto com todos aqui no evento, na feira? Não, é muito interessante aqui na feira, no estande, porque o coworking, por exemplo, reuniu várias empresas, como a Iná Quality e outras, pra promover muita saúde, muitos brindes também. A gente tem 30 brindes pra sortear de várias empresas. Entre eles também, um comercial, né? Com você. Ah, sim! Vai ter um comercial na TV. Então, eu estou percebendo que muitas pessoas vêm aqui, né, visitar o estande, e todo mundo está interessado em preencher os cuponzinhos pra participar do sorteio, né? Que você achou isso também? Nossa, pelos nossos cálculos, já deu de quase 10 mil, 15 mil preenchimentos. Isso é muito interessante. Que número maravilhoso, gente! Natália, muito obrigada pela sua participação. Como as pessoas te localizam na rede social ou no seu site? Isso, pelo Instagram, arroba, iná.centro de estética. E lá vai falar um pouquinho sobre Iná Quality e tudo que envolve também, além da saúde e bem-estar, a gente trabalha com estética. André da Celerati trouxe para a feira telefonia IP. André, esse é um assunto que tem muita visibilidade hoje e tem muitas pessoas procurando, né? Com certeza. A telefonia é a base de qualquer negócio, sem comunicação você não tem nada. Então, é um produto que está bem bacana, tem uma aceitação legal do público. Qual que é o ponto forte da telefonia IP? É custo ou é versatilidade? É você ligar para um número e atender no celular? Como que é? Eu brinco que telefone IP são duas vertentes. Você tem uma diminuição de custo e um crescimento tecnológico. Então, falando em crescimento autotecnológico, você tem questão de servidor, PBX, atendimento remoto em qualquer local de estação, enfim. E o que você achou da feira de estar junto com todo esse pessoal aqui do Coworking? Está sensacional a feira, com o pessoal animado, fazendo bastante negócio, graças a Deus, e correndo bastante. E como as pessoas te localizam na rede social ou pelo seu site? Rede social é arroba acelerate, site www.acelerate.com.br Bruno Soft trouxe para a feira certificação digital. Fala para mim, Bruno, o que você está achando da feira? Olha, a feira, ela sempre foi, e esse ano está surpreendendo, né? Nós da BF, certificação digital e automação comercial, estamos muito felizes com o resultado. Pois nós temos uma meta, e essa meta já foi atingida no segundo dia. E fala para mim, Bruno, você vende certificação digital ou o que mais? Isso, a certificação digital, que é o ponto principal hoje, em função da massificação que o governo exige que tenha. Hoje, quem não tem vai ter que ter. Hoje, qualquer empresa para emitir uma nota fiscal eletrônica, seja uma meima ou um lucro real, é obrigado a ter certificado digital. E, além disso, é muito mais do que a obrigação de emitir o certificado digital. Hoje, você pode transferir teu carro, você faz o imposto de renda, você pode assinar documentos, um contrato que você tinha que mandar para o cartório, reconhecer firma. E todo esse custo de motoboy e tempo, através do certificado digital, você pode assinar, porque ele tem validade jurídica. Então, certificação digital, além de uma obrigatoriedade, ela facilita a sua vida? É, totalmente, né? Antes, por exemplo, um serviço simples, você precisava fazer uma consulta de imposto na Secretaria da Fazenda. Você tinha que mandar o seu contador lá e ele tinha um custo muito grande com isso. Através do certificado digital, você tem acesso a todos os órgãos e as ferramentas públicas. Então, isso vem facilitar essa desburocratização para todos nós, né? Não estou falando eu só como empreendedor, não, como contribuinte, né? Então, assim, isso é... e além da segurança, em breve, até para você comprar um telefone celular, você vai ter que ter um certificado digital para garantir que você é responsável por cada linha. E isso elimina muitos tipos de crimes e falcatruas que tem no mercado aí. Maravilha, Bruno. Muito obrigada pela sua colaboração. Me fala qual é o seu site para as pessoas te acessarem. BS, de Bruno Soft, é bscertificadodigital.com.br e brunosoft.com.br, que é a empresa de inteligência digital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho